Você já teve algum cliente que te deixou chateada? Esse é o Maiara Vale Responde e essa é a dúvida da Andréia. Achei essa dúvida interessante, por isso que eu quis trazer ela aqui para o nosso Maiara Vale Responde. Eu recebo muitas dúvidas de vocês e eu vou selecionando as dúvidas mais diferentes, né? Para a gente não ficar com vídeos muito parecidos aqui na nossa série. E achei essa dúvida super interessante. E isso me fez pensar na maturidade profissional que a gente tem que ter em relação ao nosso dia a dia ali, lidando com pessoas. É um processo de consultoria fácil que a gente tenha contato com a equipe, com a liderança. E isso é um trabalho, né? Não é a minha vida pessoal. Então eu nunca fiquei chateada com o cliente porque eu não levo os problemas da cozinha dele para o lado pessoal. Se eu estou tendo alguma dificuldade com ele, se a gente não está conseguindo se entender, né? Se o processo não está caminhando como a gente planejou, eu vou sentar com esse cliente, a gente vai fazer uma reunião, nós vamos rever o processo, nós vamos alinhar as nossas expectativas, nós vamos definir o que vai ser feito e o que não vai para que a gente possa continuar esse processo juntos, né? De maneira que eu consiga ajudar o estabelecimento dele a alcançar os estados que ele espera, né? Que foi o motivo pelo qual ele me contratou. Então não leve para o lado pessoal os problemas que você tem com o cliente. De repente ele foi grosso com você, ele falou assim meio bravo porque ele está num dia difícil ou porque está corrido e ele não está conseguindo. Enfim, não importa o motivo, né? Mas não leve isso para o lado pessoal. Sente com essa pessoa, converse como dois adultos, entendam juntos o que está acontecendo. se é interessante continuar com esse processo ou interromper por qualquer motivo que seja. Mas chateada mesmo eu nunca fiquei porque as questões que vão surgindo a gente vai conversando e vai resolvendo e se em algum momento algo me incomodou, eu já sento, já converso, já resolvo para que isso não atrapalhe o decorrer da nossa parceria ali como consultora e cliente. Então não leve para o lado pessoal não, não fique chateada não. Desafios em todo o trabalho acontece, desavenças, desentendimentos, em qualquer lugar que você trabalhar vai acontecer. Mas se você sentar e resolver isso passa e você toca a sua vida, toca o seu processo sem nenhum problema com o seu cliente, tá? Espero ter te ajudado, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você por aqui. Te espero no próximo vídeo. Até lá!